Música Podemos? Já estamos ao vivo? Boa tarde! A todo mundo, estamos iniciando aqui a transmissão do Grupo de Trabalho 15, da 11ª edição do Cintai. Eu sou Ivaneide Grisente, vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca de minha idade, de cabelos claros, uso óculos, estou em um ambiente residencial. E vamos iniciar aí o nosso GT interdisciplinar. É a primeira vez que o Cintai tem esse tipo de modalidade para apresentação de trabalhos, interdisciplinar, no qual eu e Regina Dantas estaremos aqui mediando. Não por acaso, nós duas somos altamente interdisciplinares, vou falar muito rapidamente de mim. A minha formação é em pedagogia, meu mestrado é em administração, meu doutorado é em história das ciências. Então é bem interdisciplinar, né? Não por acaso eu estou aqui, eu milito aí nas questões de gênero, estudo mais especificamente tatuagem de mulheres presidiárias. Mas é só uma breve apresentação mesmo, porque nós estamos aqui ansiosos para receber vocês participantes, tá? Eu tenho uma ordem aqui que eu vou falar rapidinho aqui qual é a ordem só para vocês se organizarem. Então, o primeiro trabalho é o André, o segundo é a Fátima, o terceiro é a Thais, Guilherme, Juliana e Ricardo, ok? Então, imediatamente eu passo a palavra para o André. Por favor, André. Boa tarde a todos, a todas e todos. Eu sou um homem branco, de meia-idade, uso óculos, estou atualmente com a barba rala, e estou aqui no meu ambiente de trabalho. Sou servidor da UFRJ, graduado em direito pela Unirio. Estou atualmente fazendo mestrado no núcleo interdisciplinar para o desenvolvimento social da UFRJ, o IRIS, e esse é meu primeiro sentado. Estou tendo o privilégio aqui de poder participar desse grupo. E, antes da minha apresentação, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, ao coordenador do projeto de extensão base desse trabalho, que é o servidor Ricardo Juliana, que foi muito solícito durante todo o percurso da pesquisa. Gostaria de agradecer também aos estudantes que participaram também da pesquisa através de entrevistas. E aos professores do NIS, que me apoiam na construção, que me apoiaram na construção desse trabalho. Como o meu coordenador Gustavo Machado, meu orientador Flávio Chediz, e, em especial, a Franciane de Santos, professora responsável pelo seminário do NIS, pelo carinho, incentivo, conselho e auxílio luxuoso na elaboração desse trabalho. Então, passamos, então, à apresentação do trabalho. O nome do meu trabalho, da minha apresentação, é Capacitação e Pesquisa em Gerenciamento de Resíduos Eletroeletrônicos, que é desenvolvido pelo Laboratório para Pesquisa de Educação, como subtítulo, é a inspeção universitária como ferramenta para a formação no gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos. Esse trabalho é importante, é numa perspectiva social e também para a formação de crítica, a formação crítica dos estudantes. E tem como contor a Franciane, a professora Franciane de Santos, e o professor Gustavo Martins. Bom, fazendo a identificação geral aqui da pesquisa que eu realizei, essa apresentação corresponde à pesquisa sobre o projeto de extensão que é desenvolvido pelo LI. Capacitação e Pesquisa em Gerenciamento de Resíduos Eletroeletrônicos, um tema que é importante na atualidade, é um tema que é pouco explorado na academia, e o projeto de extensão do LI tem essa proposta, de fazer um trabalho de extensão nesse assunto, que é o Laboratório, quem desenvolve é o Laboratório de Informática para Educação do ASEJ, que é o LI, que desenvolve, é desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Eduação de Tecnologias para o Desenvolvimento Social, que é onde está, que é o Programa do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, que é o FUIS. É o programa de mestrado que eu faço parte. Vale destacar que a pesquisa está vinculada à disciplina de seminários em Tecnologia para o Desenvolvimento Social, do mestrado do Programa de Pós-Eduação em Tecnologia para o Desenvolvimento Social da ASEJ, que é o Programa de Mestrado que eu participo. Então, esse trabalho está no âmbito de uma pesquisa dentro da disciplina de seminários em Tecnologia. Bom, o objetivo da pesquisa foi conhecer um projeto de extensão universitária que é desenvolvido no âmbito do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, que é o Programa do Estado do NIS. por meio da realização de uma entrevista com o seu representante estratégico e com os autores envolvidos diretamente na ação, a fim de compreender melhor a extensão universitária e buscar uma aproximação. O objetivo dessa pesquisa, o objetivo da pesquisa é o projeto de extensão denominado capacitação, como já dito, capacitação e pesquisa em gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos, cujo fundamento é a utilização e a reciclagem de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos para fundos asiáticos. Isso envolve catadores, pessoal que trabalha na reciclagem, só que é uma modalidade nova, que são com elementos que compõem os eletroeletrônicos, os televisores, todos os eletroeletrônicos que são considerados como, entre aspas, lixos eletrônicos, eles estão associados a esse tipo de reciclagem. Esse projeto tem como base um núcleo de excelência em reciclagem e desenvolvimento sustentável do Instituto de Macromoléculas do ATRJ, que é o NERJ, que é o IMA, que é onde é o laboratório, onde está radicado esse projeto, juntamente com o IMA. O trabalho está localizado no Centro de Tecnologia do ATRJ, Bloco H, Sala H, do Vento. O público-alvo desse projeto são catadores de recicláveis, empreendedores, acadêmicos, desejam se aprofundar no tema, e demais interessados. E atua prestando orientação sobre o uso correto de equipamentos de proteção individual e coletiva, que são os DT e DPCs, na desmontagem e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos para reciclagem, que também aborda o tema do meio ambiente, e manejo de resíduos perigosos. Justamente porque os componentes, muitos dos componentes que compõem, que integram esse tipo de resíduos, eles são compostos por metais, muitas das vezes são metais que são perigosos. Então, isso envolve toda a temática desse tema, desse tipo de reciclagem. Também como objeto de pesquisa, dando continuidade, é importante destacar que o projeto tem origem, na verdade, na parceria que o BIP fez como uma chamada Rede Latino-Americana e Europeia de Pesquisa, Desenvolvimento e Análise de Resíduos Eletroeletrônicos, que no nome original, na língua inglesa, chama-se LAWIDA. E essa parceria funcionou entre os anos de 2005 e 2016, mas que, na verdade, essa parceria, ela integra um projeto maior, anterior a ele, propriamente esse projeto de gerenciamento de resíduos eletrônicos, que é o LIP, o próprio LIP, que desenvolve já a temática da extensão voltada para a informática, de inclusão digital, desde 1994. Então, esse projeto, esse projeto, na verdade, é um filho mais novo do projeto maior, que se chama Silvio, que é o próprio laboratório para pesquisa de informática. Diretamente ligado ao projeto, há mais ou menos 10 pessoas cuja coordenação está sob a responsabilidade do servidor Ricardo e Juliano, pessoa brilhante, que tem toda a atenção para os estacionistas e todas as pessoas que são atendidas pelo projeto. Além do coordenador, integra o projeto, integra com a iniciativa da FJ, que contribui ativamente nos treinamentos dos professores do Instituto de Macromoléculas da FJ, que colaboram principalmente na parte relacionada a plástico, polímeros, e oito graduandos extensionistas. Áreas do conhecimento abordadas no projeto são tecnologia social, segurança do trabalho, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, entre outros. Bom, as explicativas da pesquisa, porque eu resolvi fazer um trabalho, uma pesquisa sobre esse projeto de extensão. A pesquisa propõe identificar a relevância do referido projeto em termos de redução de impacto do meio ambiente, conscientização social e geração de renda, entendendo o seu significado social e os desafios para o futuro. Aqui eu destaco a geração de renda, porque isso envolve catadores, que, com um treinamento adequado, eles conseguem impulsionar uma geração de renda maior, porque essa recitagem foi adequada e bem feita. Para tanto, buscou-se investigar os pontos de interesse dos envolvidos, relativo às ações desenvolvidas no projeto, e, em decorrência disso, a contribuição que ele promove na formação crítica dos estudantes extensionistas. Como metodologia aplicada no desenvolvimento dessa pesquisa, eu digo que, para entender melhor toda a dinâmica do projeto, a metodologia utilizada no percurso da pesquisa foi entrevista semestruturada, junto aos extensionistas de um próprio coordenador, buscando uma abordagem mais ampla dos aspectos essenciais ao estudo. Para isso, foi entrevistado o coordenador responsável do projeto e também, por sua indicação, quatro graduandos e extensionistas da UATJ integrantes desse projeto. Posteriormente, foi realizada a transcrição da fala de cada um deles, a fim de analisar e interpretar os dados escolhidos. A partir dessa interpretação, eu gerei um relatório que compôs o trabalho final dessa disciplina de seminários do NIT. Assim, através da entrevista, buscou-se seguir os seguintes eixos principais. Visão geral sobre o projeto, seu objetivo importante, quando e como surgiu e o significado social que o NIT. Em seguida, seguiu-se os seguintes eixos. Desafios na implementação do projeto, desde o início, qual o tipo de desafio que os integrantes tiveram para implantar esse projeto, os impactos positivos para a sociedade, tecnologias sociais que são aplicadas, pessoas envolvidas nos seus papéis, parcerias que ajudaram na concretização desse projeto e os desafios para o futuro. Importante destacar aqui que esse projeto, através da parceria com a rede latino-americana e europeia, possibilitou um aporte de recursos através dessa parceria que deu marcha, deu suporte, ancorou o projeto com meio de cursos e até de aquisição de equipamentos e materiais, que hoje, inclusive, tem a sua base no NERB estilado NIMA, muito por conta desses recursos que foram possibilitados pela parceria. principais resultados corridos dessa pesquisa. O projeto tem como foco a reciclagem de componentes eletrônicos, tipo de resíduo que traz implicações tanto para a humanidade como para o meio ambiente. Nesse contexto, desenvolve ações que preconizam a segurança e a saúde dos trabalhadores da reciclagem, conscientizando quanto aos perigos da manipulação de tal resíduo. pode se constatar também que há outras possibilidades de descarte para esse tipo de resíduo, principalmente aquelas que viram o prolongamento das suas funcionalidades, até mais relevantes em termos de desenvolvimento social. o que ele quer dizer aqui, nesse top, nesse item, é que muitos desses componentes, o que ele faz? Ele consegue desmontar de vários computadores, ele monta outros computadores que vão servir para a escola parceiras, para bibliotecas, e para o próprio atuação, a utilização em cursos de montagem e desmontagem de microcomputadores. Então, aqui, a possibilidade de reutilizar sem necessariamente descartar esse componente. O projeto destaca que, muitas vezes, esses artefatos são descartados de maneira incorreta no meio ambiente em razão da falta de crescimento sobre os riscos que isso traz para o próprio ser humano. Ou seja, como eu disse lá, inicialmente, muitos desses componentes têm materiais tóxicos, tóxicos, como metais pesados, plásticos que podem gerar câncer e outros elementos perigosos. O projeto reforça a importância de ampliar o debate da reciclagem dos resíduos eletrodotônicos rumo à conscientização com a descarte responsável. Portanto, esse tipo de reciclagem demanda treinamento no sentido de alertar os inovidos para os perigos que são inerentes. O que interfere na qualidade de vida que tem e os maneja, mas que também possibilita ganho na geração de renda se for realizada de forma adequada e consciente. Esse é o propósito do próprio projeto. que, em essência, isso aqui acho que resume bem a essência do projeto. Assim, o desafio para o futuro é conseguir outros interessados pelo tema, mas que estejam dispostos a aprofundar a pesquisa, principalmente no âmbito acadêmico, é congregar mais pesquisadores para se debruçarem nesse tema, no sentido de melhorar o processo de gerenciamento e tratamento dos resíduos, bem como para propor mudanços. Caminhando para as considerações finais, através dessa pesquisa foi possível compreender que o envolvimento dos essencialistas com o projeto tem a ver com a sua capacidade de unir teoria e prática de uma maneira consciente, consistente e consciente, ou seja, com foco no aprendizado pela prática artificial, o que perpassa a possibilidade de ousar e gerar autoconsciência. Nesse sentido, além de trabalhar em prol da conscientização ambiental, o projeto permite compreender as tecnologias com viés social, o que contribui para a formação crítica dos estudantes extensionistas. Saindo um pouco daquela linha dura da pesquisa, da teoria, então, se proporciona essa prática, unir a prática e a teoria e gerar uma conscientização porque eles estão trabalhando em um projeto que envolve seres humanos. Portanto, percebe-se que essa prática é transdisciplinar, o que provoca o repensar dos preceitos teóricos existentes no campo acadêmico, abrindo caminhos para uma nova forma de produzir conhecimento, além de incentivar a participação dos agentes contributivos. Isso pressupõe a confiança entre os sujeitos, que, embora com trajetórias diferentes, aqui incluídos os catadores, os recicladores, os pesquisadores dos estudantes, que tem projetos e visões muito distintas, mas compartilha princípios éticos políticos, o que amplia as alternativas de respostas às necessidades e indicações, principalmente das classes populares. Bom, aqui eu coloquei as referências bibliográficas que eu utilizei para essa pesquisa. Enfim, é isso, pessoal. Agradeço pela paciência e desculpe alguma coisa até pelo som que pode estar um pouco baixo e o nervosismo aqui da primeira vez para participar desse maravilhoso encontro. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, André. Gente, o áudio do André não estava muito bom, mas a apresentação dele, a escrita estava perfeita. se alguém não conseguiu ouvir muito o André, mas a gente acompanhou direitinho pela tua escrita, viu, André? Então, com certeza, se alguém, quando tiver alguma pergunta, vai, mesmo que não tenha conseguido te ouvir muito bem, mas pela escrita e da tua apresentação vai dar para a gente fazer as perguntas, enfim. obrigada. Eu não falei anteriormente, né, a logística da questão das perguntas, mas a gente deixou as perguntas para o final de todas as apresentações, tá? Então, vamos dar seguimento aqui nossa próxima apresentadora, é a Fátima Denise, por favor, Fátima. Oi, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação, eu sou a Fátima Denise, eu sou mulher branca, gostei dessa história de meia-idade, porque a gente não precisa dizer a idade, né, adorei. E eu estou em casa fazendo a minha apresentação, eu estou com um rabo de cavalo e estou com uma blusa do meu local de trabalho, que é o Museu Nacional, uma blusa branca. E o restante eu vou apresentar junto com o trabalho, tá? Já está aí o primeiro slide. Posso começar? Alô? Pode sim. Você pode começar. Tá, então, gente, eu vim aqui hoje apresentar o meu trabalho, que eu dei o nome de Botânica nas Escolas, um diálogo possível. Na verdade, eu, no ano passado, eu apresentei no Cintai, Botânica nas Escolas, uma semente, né, quer dizer, que era a primeira apresentação que eu fazia desse projeto de extensão que eu estou coordenando, e eu, esse ano, estou voltando, um ano depois, para mostrar os primeiros resultados, né? Eu sou pedagoga, sou mestra e sou doutora em educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Eu trabalho no Departamento de Botânica do Museu Nacional, como TAI, e também trabalho numa escola pública como professora especialista, na verdade, orientadora, né? Então, o meu trabalho reúne um pouquinho de tudo, né, em educação. Então, vou lá para o segundo slide. Ê, funcionando! Eu tenho o privilégio de trabalhar no Orto Botânico do Museu Nacional, quem conhece sabe que é um paraíso, né, é um lugar lindo, né, muito verde, muito, muito lindo mesmo, não tem outra expressão. E, quando eu fui trabalhar no Orto Botânico, na verdade, eu já trabalhava no Museu Nacional, aí eu, em 2013, eu fui trabalhar no Orto Botânico, com a parte de educação. E, o meu primeiro projeto se chamava Escolas na Trilha, tá? E o que que esse projeto fazia? Ele recebia escolas, as crianças das escolas, elas iam para o Orto Botânico para conhecer, para passear, para ver as árvores, para a gente conversar a respeito do meio ambiente, tal. E esse projeto, ele foi se estendendo, e aí, lá, pelo finalzinho de 2017, as coisas foram começando a ficar um pouco mais difíceis, porque a gente começou a ter alguns problemas de manutenção, né? Manutenção em área verde é uma coisa muito complicada. Eu estava fazendo o doutorado, estava entrando naquela fase que a gente precisa ir para campo, né? E aí, passa o tempo afastado. E, quando chegou em 2018, aí, teve incêndio, e, enfim, aí, em 2018, o projeto parou. E aí, eu saí de licença para fazer o doutorado, tal, veio a pandemia, né? Enfim, veio aquele monte de coisa. Quando eu retornei, eu achei que seria interessante fazer um outro movimento, tá? Porque, como eu trabalho em escola também, eu sei que o próprio movimento da escola em sair, né? em procurar uma atividade extra fora dos muros, ia ficar um pouco mais difícil. Então, nós fizemos o Botânica nas Escolas, que é um projeto que ele inverte um pouco isso, quer dizer, ele sai, eu saio, né? Nós saímos do orto e vamos para as escolas fazer essas atividades de botânica com as crianças, né? E aí, eu tenho algumas imagens desse projeto, depois eu vou passar outras para vocês verem, aí tem a professora Heloísa, que trabalha comigo também, tem algumas imagens das crianças fazendo atividade. E aí, gente, quando a gente começa um projeto, a gente sempre tem aquela coisa, né? Aquele desejo, assim, de abraçar o mundo, né? Então, eu achava que eu ia fazer um projeto que ia atender do primeiro ou nono ano de escolaridade, que ia ter oficinas, que ia ter microscópio, aquela coisa toda. Aí, depois, né? A gente vai vendo a realidade e acabou que esse projeto, ele caminhou naturalmente para atender as turmas de pré-escola e as turmas dos anos iniciais de escolaridade, primeiro, segundo e terceiro, tá? A gente tem caminhado muito nessa linha. Essa aqui é a nossa grande equipe, né? Na hora que o colega falou em oito extensionistas, eu fiquei até com uma invejinha, mas é eu, a professora Heloísa, que vai se aposentar agora em janeiro, vai sair e já não volta, e duas extensionistas, uma da biologia e outra que não era da biologia, a Iafa, e fomos nós que tocamos esse primeiro ano, né? Nesse momento, como eu falei para vocês, a professora Heloísa se aposentando e as meninas foram também, se desligaram agora no final do primeiro ano da extensão porque tem outros compromissos, estão terminando o curso, enfim. Nesse momento, a equipe sou eu, mas para o ano que vem a gente retoma, né? Também não adianta tentar fazer nada agora, né? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando muito com a questão das turmas de pré-escola, né? E eu tenho alguns livros infantis publicados e tenho livros dentro dessa área de botânica, né? Então, ó, esse livro, vamos falar sobre plantas, todos são livros de colorir, tá? Porque incentiva a criança, a criança gosta de pintar e vira meio que co-autor e tem o herbário também, que foi feito para homenagear o herbário do Museu Nacional. E para ter capilaridade, esses livros, eles têm download gratuito, a pessoa que quer o livro, a pessoa pode entrar no site da editora, comprar o livro ou ela pode fazer o download gratuito com o direito a imprimir e tudo, o que para a escola facilita muito, né? Porque quando eu organizo uma visita a uma escola, eu já informo as professoras, aí as professoras já veem o que vão fazer com o material, algumas gostam de fazer impressão grande, outras gostam de fazer impressões pequenininhas, né? E a gente consegue trabalhar bastante bem com esses anos iniciais. Bom, isso aí é uma das páginas do livro que eu falo sobre botânica e aí eu vou apresentar para vocês, essa é a musa, é a cissa, né? É a bonequinha botânica, né? Como ela aparece na fotografia, como ela aparece no livro para colorir e como a professora Heloísa coloriu, né? Então, eu acho que é assim um pouco a musa do projeto. Bom, vou apresentar logo os primeiros resultados e depois a gente ver mais algumas imagens porque a minha apresentação é muito breve, né? quando nós tivemos a ideia do projeto, a ideia inicial era trabalhar só com duas escolas. Uma era a escola municipal Mestre Valdomiro, que fica do lado da Quinta da Boa Vista, né? É vizinha nossa ali. E a outra é a escola municipal professor Walter Russo de Souza, que fica em Duque de Caxias. Essa escola, apesar de ser longe, é a escola onde eu trabalho, só que eu trabalho com as turmas da EJA, né? Mas é a escola que eu trabalho, é onde eu tenho o trânsito, é onde eu entro, onde eu conheço a direção, enfim, é a escola, é a minha escola, né? Então, apesar de não ser as séries que eu estou acostumada a trabalhar, mas eu tive essa facilidade. Só que aí, as coisas em educação, as coisas em escola funcionam muito assim, porque a minha amiga viu, porque gostou, porque tem uma professora da outra escola que gosta muito de botânica, que não sei o quê, e acabou que essa ideia inicial de a gente trabalhar só com essas duas escolas, ela meio que implodiu, né? Então, a gente acabou trabalhando nesse primeiro ano com umas cinco escolas. Inclusive, teve uma loucura que foi essa última aí da escola Marechal Floriano Peixoto, que fica também lá em Duque de Caxias, que eu fui para fazer, participar da sala de leitura, porque a escola tem uma sala de leitura, então eu fiquei no primeiro turno eu fiquei na sala de leitura e as turmas entravam, saíam, e aí saía todo mundo com seu livrinho para colorir e tal. E aí, à tarde, o professor, o diretor, que é um grande amigo, que só amigo que bota a gente nessas encrencas, pediu para eu ficar para conversar com o turno da tarde também. E ele colocou todos os alunos do turno da tarde num espaço amplo que a escola tem, todos, aquele monte de turma, e aí eu contei as histórias para eles e depois eu fui na sala só visitando, fazendo fotografia e tal. Então, naquele dia, foram 500 crianças que ouviram a minha historinha. Então, deixa eu ver aqui, e vamos ver algumas imagens agora do que tem sido esse projeto. Opa! Vamos lá. Olha, aí vocês podem ver esse banner, vamos falar sobre plantas, que foi um banner que eu ganhei de uma escola, que foi assim, muito engraçado, foi uma escola particular que me convidou, porque a amiga da amiga tinha visto e tal, e aí eles ficaram muito preocupados porque eles queriam saber se eu cobrava muito caro para ir na escola. Eu falei, não, gente, a gente não cobra, a gente é um projeto de extensão da UFRJ. Aí eles ficaram mais preocupados ainda. E aí eles fizeram esse banner para me dar de presente, como uma forma de gratidão e me deram planta, enfim, foi uma coisa muito fofa. Tem essa moldura com flores em volta que as crianças gostam de fazer fotografia, segurando. Embaixo, vocês estão vendo a cissa, um marcador de livro, que é uma coisa que eu trabalho muito, eu gosto muito de dizer para a criança o que serve o marcador de livro, como é que funciona. Acho legal isso. Ao lado, a gente tem o guarda-chuva instagramável que eu e a Lu, que aparecemos aí na foto, nós fizemos. As plantas vão caindo, as crianças gostam de tirar fotografia e todo mundo posta no Instagram, é bem legal. Nessa outra imagem, a gente tem um kit que uma das professoras da botânica, a professora Bárbara, preparou para um evento de divulgação da ciência, que ela fez o livro pequenininho, vocês estão vendo que ele está do tamanho da minha mão, colocou uma caixinha de lápis, colocou dentro de um saquinho de papel politicamente correto e a gente distribuiu como brinde no evento. Do lado tem a cestinha com a bonequinha, os livros, os livros de tamanho original, marcador de livro e tal, coisas que a gente usa. bom, aí foi essa foto de cima, uma escola em Caxias, aquela que eu falei para vocês que foi sala de leitura no primeiro momento, embaixo o auditório da escola que eu trabalho, da escola Valter Russo, também contando a história, nessas aparecem até as extensionistas. Aqui, nessa tela, é uma atividade que a gente faz muito, que é o varal. A professora imprime as páginas do livro e aí distribui para a criançada e tal, as crianças pintam, depois a gente monta um varal com a história, é uma metodologia que na escola primária a gente usa muito do varal. No centro, tem essa bonequinha, não sei se todos conhecem, é uma bonequinha, uma cabecinha de boneco, que no primeiro momento ela é carequinha, mas ela é toda feita por dentro, ela é toda cheia de sementes. E aí, à medida que a gente começa a molhar, ela começa a nascer o cabelo, então ela fica punk, tem hora que ela fica com black power, é muito interessante. E eu sempre que eu conto história numa turma, quando é possível, porque nem sempre também eu encontro a bonequinha, eu procuro deixar uma bonequinha dessa para eles acompanharem o crescimento do cabelinho. Do lado, uma professora fez uma outra atividade que foi de catar folhas, fazer uma coleta de folhas, depois eles montarem um desenho usando as folhas, e aí montaram, sei lá, um caipó, sei lá o que é essa bonequinha bem estranha, mas as crianças montaram muitas coisas com as folhas. Bom, isso aí sou eu, né? Quando pego o extensionista de alguém emprestado, eu peguei os extensionistas da botânica emprestado para participar de um evento e acabei virando figurinha, né? Meu e-mail, caso alguém queira falar comigo, e embaixo, podeeditora.com.br, é a editora que faz a publicação dos meus livros, eu tenho três livros lá de colorir, todos os três são livros de colorir, publicados, é só entrar na loja como se fosse comprar e o download está disponível, tá? É para isso mesmo, é para ser usado em escolas, tá? É para promover mesmo, tá ok? isso aqui, pronto. Obrigada, parabéns, colega pedagoga, que trabalho lindo, parabéns. Cravado o tempo, hein? Bom, gente, vamos dar um segmento, né? A gente começou um pouquinho atrasado, então, a nossa próxima apresentadora será a Juliana Cardoso. Olá, boa tarde a todos, todas. Eu já posso começar a minha audiodescrição? O áudio está bom? É, eu estou te ouvindo, bem. Pronto. Eu sou uma mulher negra com cabelos cacheados, com mechas louras e estou no ambiente residencial, onde se vê ao fundo o corredor da minha casa e parte de um quadro com flor na cor verde. Estou com uma blusa rosa, com manga curta, sou técnica da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, desde 2012, onde atuo na Secretaria Especial de Licitações, Contratos e Convênios, atualmente. Eu participo do Cintai apresentando trabalho há três anos, mas nas outras oportunidades foram todas apresentações presenciais. E eu fiz o trabalho em trio com Júlia, minha irmã gêmea, e o nosso colega de universidade, Kleber Oliveira. O meu trabalho, ele é voltado para uma atividade extensionista que nós realizamos, e ela é bem interessante. O sistema gestor do programa Universidade para Todos, ferramenta otimizadora de atividades. E aí, se vocês me perguntarem o que é o programa Universidade para Todos, como é que funciona, quais são as atividades administrativas do programa, ele é um curso pré-vestibular destinado aos estudantes oriundos da rede pública de ensino, concluintes ou egressos. Ele funciona com aulas presenciais de segunda a sexta e mais alguns aulões em alguns sábados. Presenciais, assim, nesse momento, né? Presencial. Já atuou também com atividades online. As atividades administrativas do programa, já que a gente está propondo um sistema gestor, são realizadas por gestão de polo, supervisão de polo, coordenação pedagógica, coordenação administrativa, coordenação financeira, e mais algumas outras que eu não vou saber dizer, porque é muita informação. E aí eu trago para vocês as atividades do gestor de polo. Vamos lá. Participar dos encontros de formação inicial, continuada, promovido pela coordenação do programa. Acompanhar o processo de matrícula, verificando a documentação apresentada pelo aluno. Monitorar a formação das turmas. Supervisionar o cumprimento do horário das aulas do programa nos polos. Acompanhar a frequência dos monitores e alunos, encaminhá-las mensalmente à coordenação geral do programa. Planilhas e frequências assinadas. Enviar a coordenação do OPT, a relação de alunos cursistas dos polos aprovados no vestibular da UNEB e outras instituições de ensino superior. Mesmo após a finalização das aulas do programa, as aulas pelo programa. Cadastrar estudantes que estiverem, que tiverem frequência igual ou superior a 75% no sistema do Centro de Processo Seletivo da UNEB. Postar e enviar planilha de beneficiários. Postar e enviar relatório de gestão com fotos, data de atividade, quantidade de participante, descritivo das atividades. Beneficiários, cadastro de todos os dados dos estudantes na planilha. Nome, CPF, telefone, endereço e outros dados pessoais de cada estudante. Dos monitores. Quantidade de aulas ministradas. Cadastrar estudantes que tiveram frequência igual ou superior a 75% no sistema do Centro de Processo Seletivo. Já até falei. Postar e enviar relatório de gestão com fotos, data da atividade, quantidade de participantes, descritivo das atividades. Desaprovados nos processos seletivos, que já foi informado. Agora as atividades do supervisor de polo. Visitar sistematicamente os polos da capital, do interior, conforme o cronograma elaborado pela coordenação geral do programa PT. Participar dos encontros de formação inicial e continuada dos monitores, promovidas pela coordenação pedagógica e professores especialistas. Elaborar os relatórios referentes às situações dos polos visitados mensalmente. para encher planilhas com informações dos polos estudantes e monitores. E aí assim, eu não sei se vocês repararam que o supervisor tem uma quantidade X de atividades, mas o gestor tem uma quantidade ainda maior. E a nossa preocupação é, será que o gestor, será que o supervisor está conseguindo realizar as atividades de gestão mesmo? Por isso, a nossa proposta de um sistema gestor, que permita linkar as informações pertinentes do programa PT, de maneira a reduzir erros e direcionar as atividades das equipes para o mais importante. Porque, assim, eu já passei, hoje eu trabalho como supervisora, mas também trabalhei esse ano como gestora de polo. Então, assim, o volume de atividades administrativas é gigante. Eu sei trabalhar relativamente com planilhas, com determinados recursos que me ajudam muito a agilizar. Ainda assim, eu levo muito tempo realizando essas atividades. E nós temos alguns prazos. E a nossa preocupação é essa, né? Os prazos vão chegando, ou a pessoa atrasa, ou a pessoa não consegue fazer muito bem em algumas das atividades. Além disso, por exemplo, quando o gestor vai sinalizar quais foram as disciplinas e os monitores que estiveram lá durante o mês para a coordenação financeira. A coordenação financeira, hoje, trabalha com o pedido que as pessoas não alterem a localização da disciplina na planilha para não atrapalhar e não interferir na informação de pagamento de cada monitor. O que a gente entende sobre isso? Que, muito provavelmente, a coordenação financeira precisa que essa informação esteja naquela ordem para conseguir fazer a contagem das horas de cada monitor de maneira mais rápida. E a gente pensa nisso também. que, através de um sistema gestor, a coordenação pedagógica, a coordenação financeira, administrativa, tenham condições de emitir relatórios que todas essas informações possam estar relacionadas, linkadas, rápidas para a coordenação usar da melhor maneira possível. E quando a gente propõe isso, a gente propõe que quando o estudante for se inscrever no programa para se candidatar às vagas de cursista, ele, naquele momento, a informação que ele está digitando ali na internet, que já fique direcionada para o gestor. onde o gestor, quando for receber a documentação dos estudantes, para verificar se ele está realmente de acordo com as condições do programa para aceitar esse estudante, para matricular, de fato, esse estudante, que ele tenha a opção de fazer uma marcação duas no sistema, confirmando a matrícula dele. Porque todas as informações do estudante já podem estar ali. E a partir daí, de posse dessa informação, algumas atividades administrativas não precisariam mais ser realizadas pelo gestor. Por exemplo, informar nome, endereço, telefone, porque o estudante já fez isso. Já informou bairro, enfim. Então, a gente propõe esse sistema gestor para ter o cuidado com o funcionamento adequado do polo. Quando o monitor chega a apresentar o material que ele vai utilizar, às vezes, em determinados polos, o monitor não tem disponível constantemente o apresentador, o audiovisual, o data show e tudo mais. Às vezes, é necessário fazer o contato com a secretaria da instituição para poder buscar esse material, acompanhar o uso de material de higiene, de escritório, recepção dos candidatos à matrícula. Porque durante a execução do programa, o gestor de polo também recebe outros estudantes que desejam se matricular. Muitas vezes, eles ficam aguardando, depois do início do programa, surgirem vagas, e outras vezes, eles ocupam vagas que ainda não foram preenchidas. Também, essas equipes que estão em contato com os estudantes, elas poderão ter acesso às necessidades específicas que surjam. Por exemplo, tem um polo, hoje em Salvador, que necessitou de um módulo em PDF, impresso para um cursista de baixa visão. Talvez, se a gente tivesse menos atividades administrativas, esse módulo impresso em PDF, ele chegasse muito mais rapidamente a essa estudante. Mas, a gente vai propondo, né? Para que as coisas fiquem ainda melhores. Também, a partir do momento que o gestor, o supervisor, a coordenação tem menos atividades administrativas que podem ser realizadas pelo sistema, eles têm condições de pensar um pouco mais sobre o programa, fazer proposições acerca de problemas específicos de polo, segurança de entorno, horário para início, terminando as aulas, e outras alternativas que só a vivência pode dizer, né? E aqui, eu apresento o contato dos autores. Eu, Juliana Cardoso de Araújo, com meu e-mail, Julia Cardoso e Kleber Oliveira. Essa é a nossa proposta, desejando que a gente possa cada vez mais trabalhar melhor. E assim, eu finalizo a minha apresentação. Obrigada, Juliana. Parabéns. Por nada. Gratidão. Muito bom. Muito bom o trabalho. Parabéns. Bom, gente, vamos dando segmento aqui às nossas apresentações. Nossa próxima apresentação será da Thaís Castro. Pode começar? Beleza. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Thaís Parmera. Eu sou... Vou fazer a minha descrição aqui também. Eu sou uma mulher branca, de 30 a mais. Estou em um ambiente residencial, tenho cabelo comprido, liso, escuro, e estou com uma camiseta pink neon, com a logo da NASA. Fico muito feliz de estar aqui nesse ambiente com tantas pessoas interdisciplinares também. Eu sou analista de sistemas pela FAITERG, sou bióloga, licenciada e bacharel pela UERJ. Sou também bacharel em direito pela UF. Sou especialista em gestão ambiental pelo IFJ, sou mestre em ecologia e evolução pela UERJ, doutora em geossciências pela UERJ também. Na UERJ, eu sou técnica administrativa e coordeno um projeto de ensino de geotecnologias geotecnologias que deu fruto ao trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que é esse, o papel dos servidores técnicos na democratização do ensino de geotecnologias na UERJ, uma análise preliminar do curso de introdução às geotecnologias aplicadas às geossciências. E ele foi escrito em colaboração com Amanda Farias Garcia, Felipe de Castro Simões e Leonardo Vieira Barbari. Bem, vou fazer uma breve contextualização para vocês dos grandes temas que eu vou falar, que são geossciências, geotecnologias e o ensino de geotecnologias. Mas o que vem a ser geossciências, né? Bem, geossciências é um conceito muito implicado, porque ele é multidisciplinar, interdisciplinar, cheio de interfaces, é um termo muito abrangente e conforme a gente vai aprendendo mais sobre o mundo, novas interfaces são criadas a todo momento. Então, de modo geral, geossciências compreendem as ciências da Terra ou do que a gente chama do sistema Terra-Vida. Quem estuda o nosso planeta em termos de seus compartimentos, seus materiais, os processos e dinâmicas naturais, a sua evolução histórica e a comparação também com outros corpos do sistema solar e até mesmo fora dele. Mas que ciências são essas, né? Dentro das geossciências? São várias. Como eu disse, as interfaces são ilimitadas. Mas, de modo geral, as principais que a gente consegue identificar assim de cara é a geologia, biologia, geografia, oceanografia, algumas engenharias, as ciências ambientais, entre outras. E aí eu trouxe só para vocês terem uma noção da grande diversidade que a gente tem. Vai desde gestão de riscos até paleontologia, geoquímica, geoeducação, geoconservação, geofísica, a transição energética, enfim. São muitas áreas. Dentre essas outras áreas existem geotecnologias, que nada mais é também do que um tema muito abrangente e genérico, um termo guarda-chuva, que a gente chama, para incluir todas as etapas que estão envolvidas com o uso e análise espacial de dados geográficos e seu compartilhamento. Então, é um conjunto de tecnologias que a gente usa para a coleta, processamento, análise, disponibilização de informações com referências geográficas. E a gente usa isso para traduzir a realidade. Claro que, assim, ela também é uma área de investigação que busca gerar soluções. Isso a partir da localização geográfica de objetos e fenômenos. E assim elas permitem que a gente trate esses dados a partir do seu comportamento espacial que estão presentes na superfície do planeta. E assim extraem a informação desses objetos com base de tal comportamento. E para isso a gente usa muitos equipamentos e uma infraestrutura de tecnologia da informação. E aqui isso eu trouxe também para vocês terem uma noção da aplicabilidade das geotecnologias. São múltiplas também. Mas desde a gestão municipal, meio ambiente, agronegócio, serviços públicos, como saneamento, energia elétrica, telecomunicação, educação, planejamento urbano e regional, construção civil e a saúde. Mas como é que é o ensino de geotecnologias na vida real? Bem, ele é muito isolado e pontual. Normalmente ele não existe nas grades dos cursos universitários, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Quando existe, aparecem como eletivas muito isoladas. Elas aparecem mais, o ensino aparece mais como cursos livres, que normalmente são caríssimos, são onerosos. E isso demonstra que o tema acaba ficando desconectado dessa grande interdisciplinaridade das geossciências. No caso da UERJ, que é onde eu trabalho, onde meus coautores trabalham também, a gente ainda tem problema, porque os servidores técnicos precisam realizar cursos anuais, de capacitação obrigatória, dentro da nossa área de atuação, para ter a progressão funcional. Então, e a maior parte desses técnicos, como são os meus coautores, trabalham diretamente com geotecnologias. Então, a gente tem que acabar buscando fora da própria universidade, pagando muito caro para ter essa capacitação profissional. E aí, a gente veio com essa alternativa, que é esse projeto de ensino, que é o curso de introdução a geotecnologias aplicada a geossciências, que está ali no âmbito do edital da UERJ, que é o edital ProTec, lançado em 2022. E esse edital ProTec é o Programa de Incentivo às Atividades Técnico-Administrativas da UERJ, onde nós, técnicos, podemos nos ofertar novas ideias para a própria universidade. Alguma informação sobre o nosso curso, ele foi concebido e executado por técnicos universitários da própria UERJ, de três diferentes unidades. Eu sou da geologia, tenho gente da oceanografia e da engenharia. É um curso gratuito, híbrido, de carga horária de 45 horas, que tem aulas teóricas em ED, aulas práticas presenciais e trabalho de campo presencial também. E a nossa ideia, é um projeto de dois anos, é ter 20 vagas por semestre, que é o que a nossa infraestrutura consegue ofertar. O principal do nosso projeto era servir para os servidores. Só que a gente também resolveu ampliar para toda a comunidade UERJiana, incluindo aí trabalhadores contratados, alunos de graduação e de pós-graduação. Os objetivos do nosso trabalho. O geral foi, nesse primeiro momento, estabelecer um panorama dos inscritos no curso, quem é que está nos procurando. Para isso, a gente colocou esses objetivos específicos, divulgar o curso, fazer o levantamento de dados a partir dessa divulgação, e fazer uma análise preliminar no perfil das pessoas inscritas. Materiais e métodos. Bem, para a divulgação, a gente usou o Canvas, que é uma plataforma online, onde a gente faz peças publicitárias, gente, divulgação. Divulgar nas redes sociais, listas de e-mails e murais. Fazer um formulário de inscrição no Google Forms, e a partir desses dados, fazer as nossas análises preliminares. Resultados e discussão. Bem, uma visão geral, nesse primeiro momento, na primeira oferta do nosso curso, a gente teve 133 inscritos. É muito além do que a gente estava esperando, que a gente tinha 20 vagas. E esses inscritos vieram em contextos muito variados, e com esse número elevado, muito mais do que a gente estava esperando. Bem, a gente fez algumas análises dessas pessoas que estavam nos procurando. Bem, para o perfil etário, a maior parte é de jovens, entre 19 a 29 anos, aproximadamente 57,14%, seguida de pessoas de 29 a 39 anos, com 21,8%. Teve gente também com 11,28%, de 39 a 49 anos, e um baixo número de pessoas com 59 a 69 anos. As outras categorias foram muito baixas, somando aproximadamente 6%. Em termos de gênero, a maior parte foi de mulheres cis, com 56,4%, seguido por homens cis, com 33,8%. Não binário foi 3,01%, e as outras categorias, que eram não responderam, preferiram não dizer ou outro, somaram aproximadamente 5%. Quanto ao perfil étnico, a maior parte é de pessoas brancas, com 54,89%, seguido de pardos, com 21,8%, e pretos, com 17,3%. Teve indígena, com 0,75%, e as outras categorias somaram em volta de 5%, que era preferiram não dizer ou não responderam. A gente também perguntou se essas pessoas estavam em situação de vulnerabilidade social. A maior parte disse que não, com 84,21%. Sim, foram 14,29%, e preferiram não dizer ou não responderam, somaram por volta de 1,5%. E a gente foi ver também de onde estavam vindo essas pessoas que nos procuraram, né? É a maior parte era de alunos da graduação, com 48,12%, seguido de trabalhadores da própria UERJ, com 25,56%, alunos de pós-graduação, com 12,79%, e externos à UERJ, foram 13,53%. Mas, para o nosso curso, a gente só aceitou pessoas da própria comunidade da UERJ, até por causa da nossa infraestrutura, que não é muito grande. Bem, dentro desse grande número de procura da graduação, a gente foi investigar de onde estavam vindo esses alunos também. Foram desses cursos, Biologia, Geografia, Engenharia Cartográfica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Geologia e Oceanografia. A maior parte desses alunos vieram da Oceanografia, com 51,56%, seguido da Geografia. Aí, no gráfico, ele está separado, porque a UERJ tem vários campos, a gente não tem só o Campo de Maracanã, a gente tem também a FEB, que é a Faculdade da Baixada Fluminense, ali em Bucro de Caxias, e tem também a Geografia da FFP, que é a Formação de Professores, lá em São Gonçalo. Então, o pessoal da Geografia veio de todos esses lugares e somou 17,19%. A gente teve também o pessoal da Geologia, com 15,62%, e Biologia, Engenharia Cartográfica, Engenharia Ambiental e Sanitária, tiveram índices menores, e 7,82% não responderam. Os alunos de pós-degradação, a maior parte dele, em termos de nível de titulação, que as pessoas estavam a buscar, a maior parte veio do mestrado, com 38,89%, seguido do doutorado, com 27,78%, depois veio o pós-doutorado, com 16,67%, e especialização teve 5,55%, e 11,11% não responderam. E da onde que vieram esses alunos de pós-degradação? Desses programas pós, que é Oceanografia, Engenharia Eletrônica, Geossciências, Meio Ambiente, Geografia, Engenharia Ambiental e Sanitária. A maior parte veio das Geossciências mesmo, com 38,88%, seguido de Oceanografia, com 22,22%, e as outras categorias, cada uma deu aproximadamente 5,54%, e 16,67% não responderam. Em termos dos trabalhadores da UERJ, a maior parte somos nós, técnicos, com 76,47%, seguido de contratados, com 14,7%, e docentes, 8,83%. E a gente perguntou se essas pessoas pretendiam usar o nosso curso para a progressão funcional, que era todo o grande objetivo da nossa proposta. E sim, a maior parte pretende usar o curso para a progressão funcional, como a gente pode ver aí em azul, 91,15%, e só 3,85% não pretendem usar. Bem, considerações finais. Eu falo muito, gente. Bem, a gente viu que há um grande interesse realmente na aprendizada de geotecnologias, porque a gente teve um grande número de inscritos. Infelizmente, a gente, nesse primeiro momento, não pôde contemplar a todos, mas a gente vê uma grande procura. A gente também tem uma autodiversidade desses interessados, que reflete as múltiplas áreas das geossciências, como eu apresentei lá no início para vocês. E também, essas pessoas vêm de diferentes contextos, sociais, etários, de gênero, e de níveis de formação. E a gente vê com grande alegria que a gente tem representantes de todas as categorias da comunidade UERDiana. E também, vemos que há um grande interesse nos trabalhadores da UERD para usarem esse curso na sua capacitação profissional, o que demonstra que esses profissionais, esses técnicos, tanto das áreas da meio ambiente, geossciência, oceanografia, geografia, entre outras, usa realmente geotecnologias no seu cotidiano profissional. E pretende usar isso como uma capacitação para a sua atividade profissional. E, por fim, os servidores técnicos podem participar ativamente da construção e execução de projetos de ensino que busquem democratizar o acesso ao conhecimento da geotecnologia. É isso, gente. Muito obrigada. Aí está o meu e-mail, o pessoal, está espormerarombriarru.com.br, tem o e-mail do nosso projeto e também os nossos perfis. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem também procurar a gente depois, em outro momento, tirar alguma dúvida, é só falar com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Thais. Parabéns. Parabéns. Bom, a gente trocou a ordem aqui porque o Ricardo pediu para ser por último. Então, nossa próxima apresentação será do Guilherme Basso. Por favor, Guilherme. É, daí aqui a apresentação já aparece ali? Ainda não. Agora sim. Ok. Então, esse é um projeto que eu, primeiramente, eu sou o Guilherme, sou servidor no IEF, no Instituto Federal do Paraná, no Campos Campo Largo, e ali sou coordenador da Comissão Interna de Supervisão, da CIS, no qual eu desenvolvo um outro projeto de pesquisa relativo à nossa carreira, que eu já apresentei um trabalho em anos anteriores aqui. E também, há um bom tempo, desde o meu mestrado, que eu tenho mestrado na área de ensino, realizado pelo ProfepT, que é o mestrado da própria rede de institutos federais, eu tenho voltado à questão de educação e jogos. E daí eu desenvolvo esse projeto de pesquisa, no qual, esse ano, fui contemplado com dois bolsistas PIBIS, e está encerrando no fim desse ano. Aí o nome do projeto é Ferramentas Tecnológicas, Aplicativos, Jogos e Games Aplicados à Educação, eu como coordenador e esses dois bolsistas. A inspiração para esse projeto, como eu falei, ela nasceu no meu próprio mestrado, no qual, sendo um mestrado profissional, a gente tinha que desenvolver um produto educacional que fosse aplicável à rede de educação profissional e tecnológica e aos institutos federais. E eu acabei por fazendo um jogo da carreira técnico-administrativa, o jogo do TAI, também apresentei já esse jogo num trabalho aqui no Cintai em anos anteriores, que era essa dissertação desvendando o ser técnico-administrativo nos institutos federais uma proposta de jogo político-dialógico, que é um jogo de tabuleiro. E a inspiração para esse jogo que eu fiz, eu sempre gostei muito de jogo de tabuleiro, também gosto de games e tudo mais, mas para esse produto educacional tinha sido, então, um jogo que eu tenho aqui até duas versões, que é o jogo da vida. E aí, depois terminando o mestrado, eu cadastrei no Comitê de Pesquisa e Extensão do campus, além, ali na minha descrição, hoje também sou membro e atualmente presidente desse Comitê de Pesquisa e Extensão do campus. E até uma coisa interessante, tendo em vista que a gente está num evento de técnico-administrativos, é citar que no caso do nosso instituto, você há muito tempo já tem a prerrogativa que permite aos técnico-administrativos tanto coordenar, não só participar, mas coordenar projetos de pesquisa, extensão e inovação, ter bolsistas nessas áreas, e, inclusive, hoje a gente tem uma regulamentação recente de carga horária para isso. Então, cerca lá de 20 horas da carga horária efetiva da pessoa, 20% da carga horária efetiva da pessoa, ela pode estar dedicando a projetos que estejam cadastrados no Comitê de Pesquisa e Extensão de cada campus. Aí o projeto, aí por cima, é a fundamentação teórica, que eu desenvolvi já lá desde o mestrado, é trabalhando a questão da importância do lúdico e dos jogos na história da humanidade, é algo que a gente vai remontar a algo sempre presente na história da humanidade, do aprender enquanto se brinca ou brincar enquanto se aprende, aí o conceito mais recente de gamificação, que é pegar elementos de jogos, tanto pegar algum conteúdo, em geral, pode ser um conteúdo educacional, pedagógico, e aplicar elementos de gamificação nele, de recompensas e tudo mais. A gente tem que estudos recentes, eles apresentam as diversas possibilidades, contribuições e pontos positivos da utilização de ferramentas tecnológicas, em especial jogos e games para o processo pedagógico. Em todas as pesquisas, o uso dessas ferramentas trouxe resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem. E aí, colocando que, se utilizado de maneira adequada e qualificada, a prática lúdica contribui com a motivação do aluno e com a valorização do conhecimento, da criatividade e do espírito crítico. O objetivo, né, desse projeto tem sido popularizar entre a comunidade acadêmica, o uso qualificado de ferramentas tecnológicas, aplicativos, games, jogos e materiais interativos, que com o devido tratamento pedagógico apresentem diferentes possibilidades para o contexto escolar e o processo educacional. E aí, nos objetivos específicos, né, a gente faz tanto estudo teórico quanto realiza um inventário, né, tem uma tabelinha com os diversos jogos e ferramentas tecnológicas que podem ser usados, jogos de tabuleiro também, né, e faz a divulgação dessa, vamos dizer, desse inventário que a gente realiza no projeto. Faz o teste de cada aplicação e faz a divulgação. Então, a metodologia, a gente realiza a busca ativa, né, no ambiente virtual e físico de aplicativos, jogos, games, ferramentas tecnológicas e materiais interativos em geral que possuam conteúdo ou possam servir de base para o processo pedagógico. Realizamos a coleta de informações, resposta de questões colocadas, né, eu coloco algumas questões a cada aplicativo lá que eu coloco ou a cada jogo, eu coloco algumas questões para ser respondidas pelo bolsista. O estudo teórico sobre os temas de pesquisa, discussão das leitoras propostas e ao final fazemos a síntese das análises e discussões. E aí, no final, terminando aqui, eu vou, apesar que eu não tenho como fazer a apresentação, né, mas eu vou fazer a indicação aqui no chat, quem quiser dar uma olhadinha, a gente produz tutoriais sobre os jogos, eu vou passar aqui no chat o canal que, no qual tem lá, você tem já umas sete ferramentas, uns sete jogos ferramentas que já tem um tutorialzinho, né, no geral, feito pelos bolsistas. Aí, quem quiser dar uma olhada depois, deixa eu ver se tem mais alguma questão, ah, tá. Aí, algumas discussões que surgiram durante o andamento do projeto, né, é algo que eu ainda vou fazer o relatório final para estar colocando isso no papel, né, e formulando melhor, mas algumas questões que eu já percebo, né, é a diferença relevante entre os estudantes, né, que são diferenças econômicas, sociais e de conhecimento tecnológico prévio. Por exemplo, meus dois bolsistas têm alguém que é da minha idade, né, mais ou menos, mais de 30 anos, entre 30 e 40 anos, e que não teve, normalmente, tanto acesso às questões tecnológicas, né, e a outra bolsista é do ensino médio, então é alguém que já nasceu nesse ambiente, né, e eu vejo que para ela produzir as atividades, principalmente quando a gente passou, no início eu comecei com um estudo mais teórico, de alguns conceitos para dar uma base, né, e aí nesse momento, vamos dizer que os bolsistas no geral tinham certa dificuldade, né, mas quando passou para essa parte mais prática do teste, da análise, das ferramentas, né, vamos dizer, a pessoa que já é uma, claramente uma nativa digital, ela já teve uma facilidade e uma desenvoltura muito mais tranquila no desenvolvimento do projeto, né, aí há uma discussão importante como as ferramentas tecnológicas podem ser aliadas e não distrações, elementos que atrapalham o processo educativo, tendo em vista que os educadores, em especial os docentes, né, tem que lidar com isso, né, na sala de aula, o celular, e tentar pensar que que em alguns momentos, né, não é sempre, mas em alguns momentos a gente pode fazer o uso, né, dessas ferramentas, qual o devido preparo pedagógico e tecnológico que deve haver para que esse uso seja qualificado, ou seja, não pode ser como antigamente, muitas vezes, vamos dizer, a questão do, das obras de mídia, de áudio, vídeo, eram utilizadas, às vezes, em sala de aula, que era só jogar lá para matar tempo, né, então eu não penso que possa ser assim, né, então é pensar quais os tratamentos que essas tecnologias devem ter, né, e evitar a ilusão tecnológica, né, se a gente pensar no último período, principalmente a partir do crescimento da educação à distância no Brasil, se difundiu muito, né, na minha opinião, muitos mitos de que a educação pode ser, sempre ser algo prazeroso e que você pode fazer sempre no seu ritmo, do jeito que você quiser, né, e que, bom, sendo que a gente sabe que às vezes a educação vai significar sentar numa cadeira e gastar uma série de horas ali para ler, para obter certo aprendizado, certo conhecimento, né, então não penso em, não desenvolvo esse projeto e não penso nele como uma forma de reforçar, né, isso que eu considero certa ilusão tecnológica. Aí, no geral, é isso que eu tinha para apresentar, aí, como eu falei, deixei aqui o link das, dos tutoriais que já estão realizados ali. Obrigada, Guilherme, muito interessante, tem até pergunta no chat para você, hein? Bom, e agora já estamos caminhando para o final das apresentações e nosso próximo apresentador é o Ricardo Pereira. Olá, pessoal, boa tarde, boa tarde. Bem, vou fazer a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, 60 a mais, barba grisalha, bem rente, cabelo grisalho, camisa cinza, com fundo branco, com cenário dentro de casa. Boa tarde para todos, é um prazer estar aqui. Eu sou um coautor do projeto do Portal de Eventos Observação, Desafios, Oportunidades e Evolução, um trabalho que foi feito em parceria com o professor Cláudio Marcos Maciel da Silva, da Faculdade de Economia, da FAC, e com o Lorival Ribeiro Portela, que também, junto comigo, nós formamos uma especialização em gestão de marketing recentemente. Bom, a ideia do Portal de Eventos, ela surgiu em 2006, ainda, quando a SGCOM, a Superintendência Geral de Comunicação da UFRJ, ainda se chamava CORDCOM, era uma coordenadoria de comunicação, a partir de demandas feitas pelo público da UFRJ, que promovia eventos, para a divulgação no Portal de Eventos, no Portal da UFRJ, que era o grande veículo de comunicação daquela época, e que se mostrou para a gente um grande problema. A universidade gigante, do jeito que é, tinha uma produção de eventos que não havia equipe que desse conta de gerir a divulgação desses eventos, apenas a divulgação desses eventos. A partir daí, foi feita a proposta da criação de um portal de eventos que tivesse escalabilidade, que tivesse capacidade de absorver e divulgar toda essa enorme produção que a UFRJ tinha de eventos das mais diferentes naturezas. hoje, não hoje especificamente, em julho desse ano, comemoramos dez anos de existência da ferramenta ininterruptos. A gente tem uma média de divulgação hoje em dia nesse portal de cerca de mil eventos ano. E já passamos por várias interfaces e hoje em dia a interface, a nova interface atualizada recentemente pelo setor de web design da SGCOM, a antiga CORDCOM, que hoje em dia é uma superintendência da universidade, já se utilizando das novas ferramentas ferramentas e os novos padrões de experiência do usuário para a interação com o nosso público. É uma ferramenta extremamente simples que tinha o desafio de dar conta dessa demanda de divulgação, minimizar o tempo de apuração das informações sobre os eventos, que é um grande desafio eu ter de centenas de localizações onde se promovem eventos das mais diferentes naturezas, apurar essas informações e divulgar essas informações depois. Era humanamente impossível dar conta disso. Agregar as pessoas que pudessem que pudessem se tornar donos da sua própria divulgação em um ambiente centralizado. Esse era um dos desafios. E, com isso, mudar o comportamento do usuário que promove os eventos e, aí, sim, se tornando um divulgador ativo dentro da universidade. A gente nasceu já com uma meta de se tornar a principal plataforma de consulta dois eventos promovidos dentro da universidade. Um objetivo de mudar o nosso modelo de comunicação de um modelo que era verticalizado onde um centro só gerava os conteúdos e divulgava esses conteúdos para um modelo horizontalizado onde cada pessoa era dono e responsável pela divulgação do seu próprio evento. E, aí, com isso, nós ganharíamos escala e poderíamos alcançar um público infinitamente maior, dado, inclusive, ao tempo de divulgação que seria ampliado enormemente. O modelo do negócio se baseia no promotor de eventos que vai a um formulário, cadastra o seu evento numa área que é pública, quer dizer, qualquer pessoa pode se tornar um promotor de eventos. O gestor do portal de eventos homologa esses conteúdos a partir das regras pré-estabelecidas de postagem. A universidade optou por divulgar apenas os eventos promovidos ou em parceria explícita com alguma entidade da UFRJ ou com alguma unidade da UFRJ. Esse gestor do portal também, a partir da homologação, pode publicar o evento para visualização pública. Esses eventos estão publicados e a partir dessa publicação a gente gera um boletim informativo de eventos da universidade que é parte da regra de negócio do próprio portal que é disparado semanalmente para um mailing list que vai fazer, vai criar a lembrança dos usuários de que há novos eventos disponíveis que podem ser do interesse dele. nós estabelecemos uma ferramenta de mailing list e nós já estamos na segunda plataforma diferente. A plataforma anterior foi abandonada em função da pouca escalabilidade dele e hoje em dia nós utilizamos um que é capaz de nos dar todos os subsídios de comportamento do usuário diante da comunicação que a gente faz pelo mailing list. A gente faz a análise de número de cliques em cada evento que está divulgado nesse boletim e nós também utilizamos as ferramentas de métrica do Google Analytics a partir do próprio portal de eventos. A divulgação era feita num boletim nesse formato. Esse formato, se não me engano, foi até 2016, por aí, depois nós atualizamos e hoje em dia já tem uma versão mais mais moderna disponível. Bom, a divulgação é feita a partir do conteúdo que já é disponibilizado no portal de eventos e o boletim tem a função de lembrança de que há novos eventos para serem visitados ou você participar. Essa ferramenta foi criada em parceria com a TIC, onde foi feita a definição da plataforma tecnológica, a adoção de arquiteturas livres como padrão para a construção e também para a hospedagem desses conteúdos e a manutenção dos servidores que hospedam esse conteúdo. o lançamento do portal de eventos, mesmo que a ideia tenha surgido em 2016, só foi possível em 2013, quando a gente enviou o primeiro boletim de eventos para um mailing list de 30 mil pessoas que a gente vinha amelhando e que hoje em dia passa dos 100 mil contatos para os quais a gente divulga semanalmente o boletim de eventos. Nesse boletim de eventos mesmo, a gente já abre espaço para que as pessoas se cadastrem e elas passem a receber o boletim de forma semanal também. a gente em 2014 a gente já tinha comemorado os mil eventos divulgados, quer dizer, isso teve uma adesão que nem nós não esperávamos, em pouco mais de um ano a gente já ter mil eventos cadastrados e divulgados no portal de eventos. Em 2016 a gente fez uma pesquisa de opinião para a gente ver o que que nós precisaríamos utilizar ou melhorar ou implementar dentro do portal de eventos com quatro perguntinhas e a gente obteve 40 mil respostas do nosso público. Foi assim surpreendente para a gente e 77,7% das pessoas gostariam de saber sobre os eventos promovidos dentro da universidade que também é um número impressionante como 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 retorno, né? Só 20% conheciam a ferramenta até então e quase 6%, 5,56% das pessoas se habilitaram para receber o boletim de eventos quer dizer elas se escreveram a partir dessa pesquisa de opinião se escreveram automaticamente para receber o boletim. Entendendo o público do mailing list a gente faz a análise do a gente faz a análise dos cliques que as pessoas dão em cada evento para que a gente entenda qual o comportamento e que tipo de interação a gente deve fazer com o nosso usuário. então eu tenho aí listado os últimos e-mails que foram enviados os últimos boletins que foram enviados pelo mailing list e os números que estão expressos aí são os números de retorno de apenas o ano de 2023. e aí foram 20 26 edições se não me engano nesse mês nesse ano desculpa porque tivemos alguns problemas com os servidores de envio de e-mail tivemos um ataque hacker dentro da universidade então a gente teve um número muito menor de boletins nesse ano e tivemos uma conversão média de cerca de 18,57% quer dizer 18,57% desse público que acessou os e-mails leram os conteúdos e deram audiência de alguma forma aos eventos da universidade. a gente utiliza ainda o Google Analytics como uma ferramenta para análise de comportamento dos nossos usuários a gente faz isso em escalas mais amplas ou em escalas menores para a gente entender para onde vai o nosso público como se comporta o nosso público e isso daí é um recorte baseado num período de julho de 22 até 30 de junho de 23 a gente tem também as estatísticas de interesse mais recente esse daí se não me engano esse daí são 30 dias esse recorte é um recorte dos últimos 30 dias a gente tem aqui também de 7 dias e aí já pegando por título de página as cidades que originam as maiores visitas usuários como primeiro usuário primeira visita por busca orgânica e o tipo de dispositivo onde é exibido que isso é um limitante tecnológico para a forma como se apresenta isso na escala de design para que a gente sempre aprimore a interface para um público maior sempre esse recorte estatístico quando a gente fez a grande análise desse escopo maior orientado pelo Cláudio e Loreval atuando nessa construção desse conteúdo a gente fez alguns recortes utilizando visualizações por dia da semana qual o dia da semana que é mais visto isso impacta no dia que o boletim será disparado então isso daria para isso daria para as pessoas para nós que gerenciamos o conteúdo temos uma ideia de quando é o melhor momento de disparar o boletim ou de dar a divulgação desse boletim por mês dentro dos meses quais são os meses que tem o melhor retorno por visualização e por visitação a gente tem aqui um destaque para o mês de setembro que tem um número gigante de visualizações apesar da gente ter tirado alguns recortes de exceção para não trazer distorção estatística nessa amostragem por exemplo a gente teve uma 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 postagem de um evento que era inscrições para as vagas no CAP que só esse evento teve mais de 20 mil visualizações né então o recorte o recorte acabava sendo distorcido por essa por essa apresentação por esse evento especificamente a gente também tem um recorte por categorias de eventos concursos e inscrições a gente deixou ver aqui concursos e inscrições congressos atividades culturais e outros esse outros ele pega vários aspectos de eventos diferentes então ele tem tende a ter um certo destaque em relação a outras categorias por ser mais eclético mas atividades culturais congressos e concursos e inscrições é tá de longe é o o o o tipo de de evento que mais é acessado pelos nossos usuários é bem a gente tem ainda alguns desafios né pra cumprir no portal de eventos que a gente já percebeu como aumentar a autonomia dos promotores de eventos em publicar os seus próprios eventos pra que eles homologuem ou editem seus eventos de forma autônoma que hoje em dia em função da plataforma tecnológica a gente não é capaz de fazer isso ainda aumentar a inteligência da ferramenta pra exibição dos elementos do meu interesse enquanto audiência né eu poder fazer uma filtragem e tirar é é dos destaques as questões que não são do meu interesse vou fazer um exemplo que um uma pessoa de engenharia recebe um divulgação de um evento de cirurgia na faculdade de medicina né a probabilidade de ser área de interesse dessa pessoa da engenharia é muito baixa então que a inteligência artificial pudesse ser capaz de melhorar a visualização por áreas de interesse a gente hoje em dia está expandindo já essa ferramenta com outras plataformas de comunicação como apoio às divulgações feitas no portal de eventos a gente ainda está em fase de teste no instagram do portal de eventos que sem divulgação nenhuma mas só pra gente testar o modelo e a escala já temos 300 seguidores né há pouquíssimo tempo que a gente colocou isso no ar e a gente já tem um retorno mesmo sem que a gente faça nenhum tipo de publicidade pra isso né pra gerar engajamento de fato né e temos já a parceria com com a escola de música num projeto que vai que é considerado uma ampliação desse ecossistema de comunicação de eventos né e que vai dar conta da grande produção que a escola de música é promove anualmente né e que que mereceu uma certa atenção por parte da 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 SG eu queria agradecer é a algumas pessoas especificamente o Alexandre que é o cara que tem tocado mesmo o projeto as atividades do portal de evento que tem publicado e garimpado inclusive novos novos eventos é pra que a gente tenha sempre um conteúdo muito rico pras pessoas né Alexandre obrigado pessoal da SG com e da TIC que desenvolveram uma nova plataforma que foi lançada agora em 2021 para 2022 agradeço a ajuda e continuamos juntos aí e os parceiros que são os promotores de eventos que sem ele o portal de eventos não aconteceria cadastrando os seus eventos e a gente tá fazendo o nosso trabalho divulgando o evento que vocês promovem eu agradeço a todos é e fico aberto para perguntas assim que a gente terminar aqui um forte abraço Obrigado Obrigada Ricardo parabéns pelo trabalho excelente bom com isso a gente finaliza as apresentações e aí a gente vai passar para as perguntas e as considerações da minha parceira aqui de mediação a Regina Adão depois por favor Olá antes de tudo tem que fazer minha autodescrição né eu sou uma mulher bem bronzeada eu já me considero uma mulher negra porque eu já estou tão bronzeada estou tão bem de cabelos compridos brancos e tenho 61 anos os cabelos não me deixam mostrar que estou com um vestido rosa estou na minha casa e o importante para fortalecer a ideia a iniciativa do Cintai de fazer esse evento virtual é que pôde dar a oportunidade até de eu poder participar eu estou aqui no Rio Grande do Norte no interior do Rio Grande do Norte próximo de Natal no município de Estremóis então se eu não fosse assim eu não poderia participar e antes de passar para as perguntas é dizer para as perguntas e comentários é dizer que o Cintai está de parabéns também por ter aceito a nossa proposição da Neide comigo em fazer esse GT porque é necessário fazermos apresentação discutimos o que é que nós estamos fazendo o que é que está sendo feito nas instituições de ensino e pesquisa nesse viés da interdisciplinaridade e aí é muito interessante isso porque eu fui fazendo aqui vocês falando e eu fazendo um levantamento até com uma preocupação de identificar o que existe em comum em cada trabalho constatando a interdisciplinaridade ou seja o quanto ela é muito forte tão ativa das nossas atividades lá ah esqueci de dizer que eu estou aposentada por isso que eu estou tão bronzeada e a extensão a interdisciplinaridade é muito forte e a extensão é algo que permeia ela ela passa por essa interdisciplinaridade digamos assim a extensão ajuda essas instituições todas todas pensando em Brasil a extensão ajuda a interdisciplinaridade a extensão ajuda a atuação do técnico administrativo nas universidades mas vamos era esse detalhe que eu queria passar para vocês mas o primeiro apresentador o André ele teve de se afastar ele estava com tantos problemas técnicos né de de áudio mas ele falou sobre capacitação e pesquisa né no gerenciamento de resíduos como utilizar os resíduos e ali então eu vislumbrei um trabalho de extensão né porque mesmo que esse projeto que ele estava fazendo fazia menção né na entrevista as pessoas que trabalhavam lá onde ele trabalha mas o público para a utilização de EPI como descartar resíduos como um todo mas na verdade o questionário elaborado pela apresentação dele foi para pessoas da comunidade da academia ok atuava o projeto atua com vários tipos de trabalhadores mas é ligado à academia então por isso que eu vejo que é o projeto colocado até mesmo como um projeto de pesquisa mas é um projeto que pensa em extensão porque pensa na sociedade pensa no que está fora da universidade e é interseminar porque utiliza diferentes áreas do conhecimento né e passando aí aí com isso eu 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 fecho a a fase de perguntas para o André porque o André não está aqui ok e passo então aí eu queria por favor é que a produção colocasse a pessoa eu passo para a Fátima né para que a Fátima venha aqui também isso oi eu sou suspeita a falar porque eu sou do Museu Nacional então a Fátima traz o Museu Nacional então eu fico muito feliz e acredito que todos ficam lisonjeados com a sua apresentação né por quê porque eu fiz umas anotações aqui Fátima para até para te oxigenar né até para fortalecer né nem precisaria tá mas é é um privilégio as pessoas trabalharem no Museu Nacional e um privilégio mais ainda o orto botânico as pessoas não têm a ideia quem não conhece não tem ideia do que é então você trouxe na sua apresentação e isso já é a riqueza do seu trabalho porque as pessoas nem sempre conhecem agora vem cá livros publicados amigos é bom demais é bom demais você falou tão rápido disso como é que é isso bom é quando eu 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 estava fazendo o doutorado assim eu venho de uma de uma linha assim academia pra mim foi uma coisa que chegou bem tardia né quer dizer eu sempre trabalhei em instituição privada e enfim mesmo educativas mas sempre na iniciativa privada então quando eu fui fazer o o mestrado doutorado e tal quando eu comecei a migrar um pouquinho mais pra essa área né depois eu passei pra UFRJ e tal e eu fui fazer minha tese de doutorado eu tinha uma coisa na cabeça eu até vou falar sobre isso semana que vem lá em Ouro Preto no congresso vai ter Ouro Preto nossa que legal eu tinha um medo que eu chamo e você vai entender o que eu estou falando que era síndrome do armário cinza eu falava assim meu Deus eu vou passar quatro anos ralando entrando de museu sai de museu e pesquisa aquilo pesquisa aquilo escrevendo né aí no final eu vou gerar um livro né uma tese e vou enfiar dentro de um armário cinza e acabou né aí eu falei não vai ter que ter um produto vai ter que ter alguma coisa e essa é a riqueza que até alguém falou aí sobre a questão do mestrado profissional e eu acho o mestrado profissional alguma coisa que tem que ser muito incentivada porque essa coisa deles terem a obrigação de criar um produto é a obrigação de botar a cara para bater né é uma coisa que é muito importante eu falei não vai ter que ter um produto meu doutorado tem que ter um produto aí comecei vou fazer um blog não vou fazer blog aí vou fazer um site depois fica aquele site morso na internet e tal não vou fazer um livro né e aí eu fiz um livro infantil também o primeiro meu primeiro livro de colorir eu tenho uns livros infantis publicados antes mas esse de colorir foi o primeiro que eu chamei de museu museus onde eu passava aquelas aquelas ideias centrais da tese é claro que eu não estou discutindo a tese né mas aquelas ideias centrais da importância do museu de porque o museu é importante o que é que o criança deve ir ao museu o que é que se faz dentro do museu ele foi colocado nesse livrinho e o livro foi lançado no mesmo dia da minha tese e tinha uma coisa que eu tinha muita preocupação como eu sou professora o professor está sempre sem dinheiro né coitada eu vou escrever um livro aí o professor ainda vai ter que comprar o livro aí consegui uma parceria com a editora e o que que eles fazem na mesma página que eles vendem eles têm o download gratuito e esse foi o primeiro esse foi o museu que também está lá disponível no mesmo lugar na pod editora e teve uma coisa interessante Regina que raramente eu falo sobre isso mas que a banca que avaliou o meu trabalho ignorou solenemente ninguém falou nada sobre o livro sabe sobre o livrinho e eu achei aquilo muito eu achei aquele silêncio assim muito esclarecedor né quer dizer você está fazendo uma tese não precisa ter produto né ninguém falou claramente isso mas aquele silêncio me falou isso né e aí depois eu fiz esse sobre as plantas para facilitar meu trabalho para as crianças depois o departamento de botânica me pediu para fazer esse foi o único que foi feito sobre encomenda mesmo que é o herbário né inclusive o curador o Nilber fez questão de fazer a descrição né no final do livro aliás ainda falando no Nilber o Nilber acabou virando personagem do livro se você quiser que homenagem que homenagem muito bom eu tenho uma outra pessoa fez a ilustração com paz em fotos que eu mandei e aí ele achou interessantíssimo o Nilber como pessoa interessante virou personagem né então é isso então essa oportunidade que você está trazendo a gente tem que aproveitar esses espaços entendeu tem que aproveitar a audiência toda essa participação então você traz um trabalho que fala sobre é interciplinar você mistura com muita maestria educação a botânica e você também atua que é muito raro e muito caro para nós no Brasil mas é assim é raro ter uma atuação na educação do município né educação enfim é fundamental né fundamental um e dois enfim e você traz isso aí você atua com o meio ambiente olha só você está só misturando as áreas do conhecimento então as suas imagens que você trouxe ilustrou bastante isso eu fiquei assim muito animada pensando nossa que empilégio que essas crianças têm porque agora a gente tem que atuar com as crianças né em relação ao meio ambiente crianças mesmo né aí você trouxe o que eu achei bem interessante que eu queria destacar o guarda-chuva instagramável eu adorei essa ideia uma ideia que você também tinha um guarda-chuva né você também tinha um guarda-chuva porque isso motiva não só os alunos mas os professores em geral e isso pode ser usado não só para a escola mas para vários espaços no qual você vai mostrar a botânica de uma forma alegre né eu curti muito Fátima ou seja são atividades para motivar os alunos motivam os professores no caso aí no teu caso específico mas motiva todos nós que estamos te assistindo todos muito obrigada parabéns bom e aí o próximo é a Thaís não é isso pegar a Thaís aqui Thaís a Thaís é interdisciplinar é eu até estava notando assim extensão né porque aí eu falei bom deve estar ali no limite da extensão mas olha lembrando a quem estava nos assistindo né você fala das geossciências né ciências da terra e tudo mas você fala das geotecnologias dentro das geossciências e você coloca muito bem que isso não é inserido não se encontra na grade das disciplinas de graduação de pós etc ao mesmo tempo pelo trabalho de você vocês identificam essa demanda né essa vontade das pessoas conhecerem né só que o que eu percebi aqui né é muito interessante esse trabalho que você traz que aí você levanta o perfil né o perfil do aluno traz a questão de gênero que eu fiquei aqui vibrando que é muito legal democratiza o assunto isso é muito importante e aí é um trabalho da UERJ então mais um destaque para parabenizar o Sintai que propõe né proporciona essa amplitude de nós podermos entrar estamos entrando na UERJ num trabalho da UERJ é muito bom Thaís agora é um trabalho que é porque que eu digo assim que ele é interdisciplinar mas ele está numa fronteira da extensão por quê? porque vocês trabalham com pessoas é de fora mas na verdade o projeto é interno para a UERJ é isso? fala um pouco disso isso exatamente primeiro de tudo que bom que vocês gostaram assim é muito legal essa troca entre a UERJ e a UFRJ eu por exemplo eu sou técnica já há 10 anos eu não sabia do Sintai eu descobri e eu fiquei super feliz eu pensei nossa eu preciso participar e aí eu fico muito feliz de estar nesse espaço aqui e realmente a geotecnologia ela não é mais o futuro não é mais uma questão de uma ferramenta para o futuro ela já é atual praticamente todas as áreas utilizam as geotecnologias não só aquelas áreas óbvias como a geologia a biologia mas por exemplo a saúde usa muito então todo mundo precisa disso e a gente não encontra o ensino dessa ferramenta dentro da própria universidade o que é uma pena porque isso com certeza possibilitaria que as pessoas não precisassem procurar fora da universidade sendo que já tem profissionais dentro da própria universidade que trabalham com isso e são qualificados e tal então isso é uma grande é uma grande lacuna que tem no ensino universitário em todos os níveis que a gente precisa de alguma forma sanar agora realmente esse projeto no primeiro momento ele foi feito para a comunidade interna principalmente para privilegiar os servidores porque a gente precisa para a nossa progressão funcional ter curso na nossa área e a gente não encontrava ou era muito caro a gente tinha que ir lá para fora pagar uma grana para poder ter uma qualificação que é obrigatória só que aí depois quando a gente viu que tinha essa lacuna tão grande a gente falou assim gente a universidade é pública né se a gente já tem pessoas que são capacitadas por exemplo nesse projeto são todos graduados eu sou doutora tem um mestre e os outros estão fazendo mestrado então está todo mundo ali qualificado para fornecer isso para as pessoas porque que a gente não abrange isso mais além dos servidores para a comunidade mergiana porque a gente tem também essa questão da estrutura porque a gente precisa ter um laboratório então para fazer a parte as partes teóricas a gente consegue fazer em IAD como funciona mas a parte prática que é fazer mapa pegar o software e tudo mais a gente precisa de uma estrutura então a gente nesse momento limitou mas aí diante de tanta procura a gente foi ver quem são essas pessoas né e a gente ficou muito feliz e muito surpresa de que realmente tudo que a gente lê na parte teórica na literatura falando da geossciência interdisciplinar se reflete no público que procurou a gente que é realmente dessa multidão de áreas do conhecimento que são as geossciências então é isso eu não sei se eu respondi porque eu falo muito não, claro, claro e é uma oportunidade também, viu Thais é uma oportunidade de você fazer as suas colocações mas Dente Dente invadiu aqui gente, segura abusada eu invadi mas eu invadi para fazer uma proposta para todo mundo a gente ia pedir ao Léo para colocar todos nós aqui na tela e assim a gente sei lá complementa das nossas pode ser Léo pode colocar opa e outra coisa enquanto isso já vou adiantando gente é sobre a lista de presença tá é que é para as pessoas né que estão no chat do YouTube para as pessoas assinarem por gentileza é isso dei o meu recado que bom que estamos todos aqui então posso continuar pode continuar desculpe Regina Thais olha só é essa é que eu até me perdi mas esse teu trabalho então é importante que você leve para a UERJ que na sua apresentação no Cintai foi feita essa colocação que existe tanta necessidade é tão interessante existe uma demanda com certeza principalmente porque a agenda tá na pauta agora essa questão de meio ambiente né então para pensar na elaboração ou transformar esse curso num curso presencial seria muito legal com certeza leva essa essa demanda né essa indicação nossa aqui oficial mesmo para que você consiga pelo menos é uma sementinha outra sementinha que você vai plantar né obrigada com certeza vou levar para eles imagina e aí olha só a Juliana não é isso Juliana Juliana a Juliana é da Bahia exatamente pois é a Juliana mas eu não sei se todos ou as pessoas que estão nos assistindo né então é por isso que eu estou destacando que você é da Bahia e também é sobre a universidade né para todos você fala desse pré-vestibular mas em qual o local que eu descobri agora com a Thais que é é como é que se fala virtual né mas com a Juliana o curso é presencial correto exatamente ok e qual é o local desse polo eu gostei muito disso viu e aí você aproveita e faz a propaganda porque isso é importante para você e para a tua instituição na verdade a Uneb está em 29 campos ela está em várias cidades da Bahia e os polos do programa Universidade para Todos também está espalhado em várias cidades do estado da Bahia em Salvador tem mais de 30 polos eu não tenho condições nesse momento mas é tudo é muito similar se você mexe em um polo mexe nos demais é isso a metodologia é similar é igual para todo mundo é sim então excelente você falando de uma a gente imagina todos os demais o programa Universidade para Todos está presente em diversas diversas localidades inclusive na ilha aqui perto de Salvador tem locais quilombolas tem algumas olha só está saindo gente está saindo está em vários lugares da Bahia Bahia é imensa e a Bahia tem um sertão a Bahia tem a parte litorânea tem um que todo mundo conhece que você acabou de falar que é Salvador mas tem locais mais distantes então que você pudesse exemplificar eu estou anotando tudo aqui tranquilo tem sim por exemplo em determinadas cidades do interior existem algumas extensões que são cidades menores que tem esses polos atuando para fazer com que o estudante adresse do ensino de rede pública possa ingressar no ensino superior então por exemplo em Seabra tem a extensão de Baixios tem Caimsté que é uma cidade do interior da Bahia eu não me lembro exatamente o nome da extensão que foi criada além da gente além da gente conhecer a educação para todos criação de universidade criação de institutos federais aí você traz aqui uma experiência de um espaço de pré-vestibular e que com certeza tem um sucesso que continua tendo uma demanda e ela vai se tendo uma capilaridade vai se infiltrando em outros espaços isso é muito positivo é muito positivo porque é isso que nós estamos só se nós tivéssemos esse cadastrado Juliana seria maravilhoso pois é a gente depois tem que conversar porque existe essa maneira é por meio do Sintai que a gente vai divulgando todas essas questões isso é muito importante muito bom parabéns Juliana a gente vai ter muito o que conversar viu Juliana tranquilo vamos conversar é com a Anitta eu estou aposentada mas eu estou me envolvendo nessas coisas você tem mais alguma coisa que você queira colocar Juliana eu quero te dizer assim apenas assim me aproximar um pouquinho da quantidade de beneficiários do programa Universidade para Todos são mais de 10 mil só na Uneb existem outras instituições que trabalham com o programa que é o FRJ desculpa o FRJ vai trabalhar ainda por enquanto não mas o FRB o ESC e o ESB salvo engano são instituições que também trabalham com o programa Universidade para Todos então esse número aumenta uau obrigada viu Juliana muito obrigada eu que agradeço é isso é viva o Sintai e aí o Guilherme também é um exemplo o Guilherme agora porque está todo mundo aqui então o Guilherme é um exemplo de também do quanto o Sintai está alcançando outros cantos do país né que ele vem falando do Instituto Federal do Paraná não é isso Guilherme? só com a cabeça é exato e já eu conheci o Sintai na época que eu estava desenvolvendo esse meu trabalho de mestrado né que era sobre a carreira técnico-administrativa muito bom eu também gosto muito de jogo de tabuleiro viu Guilherme eu acredito até que é algo que eu acho mais até salutar no caso de um outro colega que vai falou depois de você o Ricardo que fala das questões de atrapalhar que a gente tem que ter cuidado com essas tecnologias e eu fico pensando assim poxa quando você pensa em games fala a palavra games eu nas minhas ignorâncias e limitações eu penso em jogos de internet quando você frisa você coloca claro um jogo de tabuleiro eu fico pensando nossa eu adoro eu fiquei assim mais animada porque agora também está tendo se não vocês me me corrigem né por conta da idade eu falei que eu tenho 61 anos repito de novo é isso na minha época eu sou da época entenda eu nasci eu sou da baby burns né então eu eu aprendi depois a informática então é legal é uma visão diferente das pessoas que já estão mais familiarizados muito mais familiarizados ou outras que atuam nisso e tem a familiarização né e aí Guilherme eu vi como um projeto de pesquisa um jogo eu olhei ali jogo do TAI você vai ter que que disponibilizar isso pra gente né porque é um jogo que democratiza bastante a categoria dentro do Instituto Federal mas ao mesmo tempo o que que você tem pra pra colocar pra gente em relação está restrito só o Instituto Federal como é que é isso é pesquisa eu tinha colocado extensão depois eu risquei mas depois eu comento sobre isso é na verdade é que assim é o jogo do TAI e a dissertação eles foram desenvolvidos no mestrado do ProfepT no mestrado em rede dos institutos aí o produto educacional tem que ser aplicável na rede aí eu desenvolvi esse jogo né é esse jogo é de uso público ele inclusive está lá no portal da Capes pra ser usado e tudo mais o que acontece é o seguinte ele trata de questões relativas ao serviço público em geral ficou focou mais na questão de de legislação e da vida laboral né pelos limites do mestrado e dos meus conhecimentos mesmo de teoria dos jogos por exemplo se eu fosse complexificar mais como um jogo da vida provavelmente eu teria que ter alguém da área de jogos me ajudando nesse caminho se eu fosse transformar em um RPG eu teria que ter maior conhecimento da dinâmica de um RPG que é muito mais complexo então eu fiz de uma forma muito mais simples então ele acabou pegando em questões mais vamos dizer objetivas principalmente na parte das perguntas então legislação do serviço público em geral legislação das instituições federais de ensino superior mas com foco maior nos institutos federais e legislação da carreira técnico-administrativa é claro que o jogo amanhã ou depois pode ficar desatualizado pelo seguinte tem lá a questão da progressão 18 meses amanhã ou depois as entidades hoje já defendem acelerar a promoção para a progressão para 12 meses então é um pouco essa dinâmica ali que ficou então o jogo ele já existe é o que existe continuou e que eu apresentei mais hoje é o projeto e só que assim uma coisa que eu gosto de sempre citar na época que eu fui aplicar o jogo e validar ele o que era necessário era época de pandemia eu achei que era muito pela questão da pandemia fui tentar aplicar com colegas mandei mandei assim por cima o jogo e a cartilha que acompanha ele que é uma cartilha com histórico da nossa carreira e legislação também muitas pessoas parabenizaram poucas pessoas se eu não me engano três pessoas da categoria se dispuseram a aplicar o jogo então eu tive que eu joguei com primo joguei com vizinho joguei com amigo joguei com isso joguei com aquilo então muitas vezes como membro da CIS como alguém que já participou sindicalmente eu vejo assim normalmente as pessoas reclamam muito da sua carreira e de tudo mais mas poucas se mexem para fazer um sintai para participar da CIS para estar envolvido nos assuntos de fato da categoria e recentemente apresentei teve mostra de inovação pesquisa e extensão do meu campus fiz lá uma rodada de apresentação e de jogar o jogo foram lá três pessoas discentes nenhuma pessoa da categoria a partir da rodada de jogo e os discentes gostaram eu aqui animada Guilherme eu também sou técnica administrativa eu aqui animada eu falei nossa esse jogo deve ser demais e você falando não poderia ter mais um plus por exemplo no exemplo do RPG ter mais pessoas e eu aqui babando porque o básico que você está se referindo é exatamente o que o técnico administrativo ele tem que se debruçar para pensar como uma uma escala e ele poder criar modificar a partir disso mas você você pontuou muito bem não existe interesse é importante que fique bem claro aqui você você tem uma pergunta também claro Ricardo o Guilherme você já imaginou alguma vez utilizar a própria estrutura da universidade para a utilização do junto como parte da própria formação dos técnicos administrativos porque é super interessante a gente entender que é uma é uma forma lúdica da gente fazer o o o aprendizado desse nosso servidor e isso daí servir horas de jogos servirem como horas de de treinamento da própria carreira isso é foi a primeira coisa que veio na minha cabeça como uma ferramenta como um instrumento das próprias instituições eu acho que dá para ir muito longe né além muito além da da sua decepção da iniciativa dos nossos colegas tais é Ricardo deixa eu falar Guilherme deixa eu falar com o Ricardo aí Ricardo olha só é interessante essa conversa né porque o que você está propondo seria uma coisa digamos obrigatória como um pré-requisito né principalmente para os que estão entrando e aí eu estou aqui pensando nas pessoas que já estão também ou seja esse trabalho do Guilherme ele é ele é rico e é importante nos dois casos né eu pensei nas pessoas na atualidade hoje o que a gente poderia fazer para implementar para que motivaram as pessoas a fazerem isso né quer dizer aí o papel da proreitora da proreitora pessoal né da PR4 da UFRJ mas você Ricardo já está propondo a gente abraça aí essa proposta de ser algo também para o o ingresso é isso dos novos servidores que tal como parte da formação dele para para prestar um concurso alguma coisa assim fantástico isso Guilherme por essa você não esperava né muito bom na verdade sendo bastante sincero no geral todos esses caminhos e que se tornam às vezes até reivindicações à gestão desse ponto de vista eles já foram buscados né do ponto de vista da CIS a gente já propôs isso que a que a gestão encaminhasse né hoje ela tem um processo de de ambientação dos servidores né e a gente já tinha proposto antes de que que a CIS pudesse ter uma conversa e nada foi foi respondido né isso aí envolve uma série de problemas da de como a CIS de como a gestão se relaciona com a CIS ou como não se relaciona na verdade no geral o que a gente sempre teve abertura e daí nesse caso já teve rodada da aplicação e terão outras é através do sindicato então a gente encontra muito mais abertura e muito mais então a gente já fez com a categoria já mas assim como um evento único até o momento não foi algo continuado inclusive surgiu a demanda e provavelmente ano que vem a gente vai fazer com os funcionários do sindicato né que foi pedido pra eles terem o próprio conhecimento da carreira que ali eles acabam lidando uma pergunta Guilherme eu não sei a mecânica do jogo esse jogo ele tem uma inteligência artificial de forma que você consiga jogar sozinho ele não ele é um jogo ele é um jogo de tabuleiro nesse sentido igual a vamos dizer um ludo da vida um pouco mais complexo né fica numa num grau de complexidade entre aquele ludo que você só anda as casinhas e um jogo da vida que é um pouco mais complexo mas assim não precisa não precisa de um aplicador os próprios jogadores podem podem participar ali eu fiz essa pergunta porque no meu tempo game também né jogando alguns joguinhos que eu treinava o dia a dia como a maior parte dos jogos hoje em dia né são assim eu treino com o próprio computador o computador eu jogo contra o computador né ou nesse caso eu não sei se é a favor do computador né a ferramenta ela permite esse jogo de tabuleiro ele permite essa interação com o computador pra que eu não tenha uma outra pessoa obrigatoriamente estar no ar pra jogar comigo é na verdade é um jogo de tabuleiro não tem como não 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 tem não foi transformado em aplicativo game etc então é entendi entendi é porque hoje em dia até um 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 ludo se eu se eu quiser eu vou lá no computador e jogo sozinho com o computador e o computador joga contra mim né um uma dama ou um xadrez né é e eu posso e eu posso jogar contra o computador e com isso eu tenho um processo de treinamento pessoal com a inteligência do computador né é de repente essa seria uma evolução natural para o seu produto porque é interessante até mesmo para as para as empresas concurseiras né que fazem formação dos 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 é é pretendentes a a a cargo público né a fazerem a jogarem o jogo como parte do treinamento né ok obrigada Ricardo o Guilherme eu fiz umas anotações aqui que eu achei muito interessante o seu objetivo então o trabalho pelo menos o que você apresentou o projeto né é para comunidade acadêmica né você colocou esse aí eu risquei aqui a palavra extensão e fortaleço o a interdisciplinaridade por meio dessa ação em que você joga em que você usa educação né os jogos que seria uma espécie assim o meio e você coloca esse objetivo de no caso nesse jogo específico e pode ser em qualquer outro você mistura também as áreas do conhecimento isso é muito salutar isso caracteriza a interdisciplinaridade pronto é achei interessante queria destacar a questão das duas discussões né que aí você coloca assim que você consegue identificar a diferença entre os alunos essa inclusão tecnológica e digital a tecnologia como ajuda ou como atrapalha né o uso qualificado isso como é que está o projeto hoje Guilherme agora nesse momento é na verdade eu pretendo manter esse projeto de pesquisa mais como um projeto de fluxo contínuo a tendência que eu mantenha ele indefinidamente né e nesse último período de um ano que foi o momento que eu cadastrei ele no comitê de pesquisa e extensão até agora ele teve um período mais de estudo a partir do momento que eu tive bolsistas um período inicial mais de estudo teórico mas que eu vi que era bem maçante para os meus bolsistas né então ao invés de ver o que era gamificação em prática entender o conceito de gamificação e do jogo na sociedade e tudo mais eu fiz acho uns dois meses isso né cerca de dez meses do projeto e os oito os outros oito meses eu falei assim então eu vou fazer um negócio que eu sei que eles vão e aí foi ou eu definindo ferramentas e repassando para eles fazerem o teste responderem perguntas e normalmente fazer um tutorial que pode ser visualizado ali no canal que eu mandei tecnologia educação IFPR mais ou menos nessa dinâmica né de então responder perguntas fazer um relatóriozinho sobre cada aplicativo e isso vai alimentando um inventário de ferramentas que eu tenho ok muito bom ok obrigada Guilherme muito obrigada obrigado a vocês e aí passando então para o último que é o Ricardo o Ricardo que é uma pessoa super antenada né nas questões da universidade porque está tratando do portal de eventos o portal de eventos o que que tem de mais o que eu usei o termo antenado né porque fica ao par de tudo é altamente interdisciplinar porque mexe com tudo e é uma oportunidade para todos nós conhecermos que isso existe de que maneira foi criado enfim como existe como é que funciona e e você trouxe Ricardo os bastidores do portal do evento são coisas que as pessoas não imaginam que pode fazer essa triagem toda né então por isso foi é é formidável isso para mim é uma democratização da divulgação dentro da universidade mas Ricardo para quem não conhece a UFRJ do local de onde você fala é isso você colocou aqui desafios e tudo mas o grande desafio é que a UFRJ ela é conhecida pelo seu gigantismo então gigantismo nos problemas gigantismo nos desafios então como é que é isso como é que vocês estão se virando existe gigantismo também de falta de verba essas coisas todas né os prazos necessidades você mas enfim fique à vontade acho que eu tenho outras questões aqui é interessante que uma das primeiras coisas que eu citei na apresentação é que a gente tinha um grande dilema como é que eu vou dar conta da divulgação da produção artístico cultural e pedagógica que uma universidade que tem uma população flutuante de mais de 100 mil pessoas como é que a gente vai dar conta de divulgar isso mais de 120 programas de pós-graduação mais de 80 cursos de graduação como é que a gente vai dar conta da produção acadêmica que essa universidade faz e que aporte de pessoas para uma área de comunicação seria necessário para a gente dar conta disso eu comecei a pensar nisso a gente ainda estava na fase de redes sociais ainda era Orkut né e o Orkut na realidade ele foi um inspirador porque as pessoas passaram a produzir seus próprios conteúdos né apesar de nós não termos e aí sim por restrições orçamentárias de pessoal que todas as instituições aqui da onde a gente está falando né cada um de nós tem né restrição de pessoal de aporte financeiro né como é que eu vou dar conta de fazer isso é tecnologicamente né e a grande sacada foi justamente a gente pegar o que a gente já tinha é as expertise que a gente já tinha e fazer a ferramenta mais simples né que a gente conseguisse dar conta dessa divulgação a TIC se envolviu nesse processo né a gente definiu uma regra de negócio que que a TIC fosse capaz de produzir o mínimo de recursos humanos possível né o que que a TIC Ricardo para quem está a TIC tendência de tecnologia da informação que na época era recém criada aliás em 2006 quando foi pensado o modelo a TIC nem existia ainda como estrutura da universidade né em 2013 por uma oportunidade dessas da vida que a TIC se hospedou dentro parte da TIC se hospedou dentro da coordenadoria de comunicação e a gente conseguiu estreitar essa parceria em momentos ociosos para a construção dessa plataforma inicialmente lançada né em 2013 né em 2014 a gente já tinha mil eventos divulgados ali né mas Guilherme até até em função é das dos desafios do próprio Guilherme né muitos muitos dos nossos eventos no começo foram postados por nós próprios a gente ficava garimpando eventos dentro da universidade né que ainda era mais difícil ainda não existiam os Instagrams não existiam os Facebook não existiam os YouTube no modelo que a gente tem hoje né então a gente garimpava isso explicava para as pessoas para começar a criar costume o que a gente fez foi criar novos costumes nos nossos usuários tanto na audiência quanto nos promotores de eventos em entender que aquele canal era um canal adequado para a sua produção foi um trabalho árduo árduo hoje em dia a gente tem quase nove mil eventos publicados e divulgados nesses dez anos de portal de eventos nove mil eventos produtivos e posso falar mais a gente não divulga setenta por cento da produção real que a universidade tem e ia te perguntar se já se já atingimos uns noventa por cento não não é porque é muito grande nossa é com todo esse trabalho que eu já vi eu não esperava um trabalho tão delineado desse fazer né desse modo de fazer do portal os bastidores do portal você sabe existe algum levantamento assim se outras instituições públicas enfim de ensino e pesquisa tem diferente a isso pois é dos levantamentos que nós fizemos eu não conheço nenhuma outra instituição que utilize uma ferramenta tão direta enquanto eventos como essa tem iniciativas por exemplo da universidade federal de São Carlos que tem um aplicativo que outras universidades já utilizam que é uma ferramenta de comunicação e que tem vieses com a própria comunidade universitária vou dar o exemplo dessa ferramenta específica o SACI que é uma ferramenta de comunicação ligada a jornalismo ligada a rádio TV ela tem uma função mas que também dá conta de divulgar uma série de coisas como fazer spot em rádio de algum evento que esteja para acontecer ou acontecendo então se a gente fala como comunicação o SACI é uma ferramenta que abrange uma ideia mais ampla no que diz respeito à comunicação mas é uma outra é um outro conceito outra dúvida existe algum programa de pós-graduação algum departamento que esteja ancorando esse trabalho ou ele foi criado e é dos técnicos administrativos é das técnicas ele nasceu ele nasceu estritamente de uma iniciativa da coordenadoria de comunicação hoje em dia a superintendência de comunicação promovida desenvolvida por tais mas hoje em dia nós temos a nobre parceria do professor Cláudio Maciel coautor desse trabalho agora que está dando todos os subsídios principalmente na área de estatística e marketing que a gente vai ressignificando aos poucos esse produto esse eu considero um produto de comunicação e a gente trata as pessoas como audiência que tem características próprias e que a gente tem que acompanhar a evolução desse público que tem uma mudança de costumes e comportamento muito acelerado dado ao nosso público primário que são os alunos sempre jovens sempre hábitos por novidades plataformas tecnológicas mais modernas mais ágeis eu fiz um agradecimento pela apresentação da Thais eu adorei ela apresentar na velocidade de 1.5x que é como o jovem ouve uma mensagem de áudio no whatsapp o nosso público e a gente compreender o público e entender que a gente tem que mudar junto com esse público é importantíssimo muito bom o mais interessante que eu quero pontuar aqui é a atuação do técnico administrativo nesses locais estratégicos das instituições públicas de ensino e pesquisa mas acho que a Neide queria falar alguma coisa é só para colocar aqui que o Guilherme se desculpou mas ele precisou sair excelente mas ele deixou o link da Capes vai dar pano para manga muito bom ok enfim Ricardo eu queria te provocar com a questão do fora da universidade porque você está no local muito privilegiado da interdisciplinaridade você atua com todo mundo que privilégio você saber antes das pessoas o que vai acontecer na universidade é um privilégio e aí como é que você vê a utilização dessa desse portal no uso fora da universidade também bem 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 lembrado Regina o o o portal de eventos ele tem um público a gente consegue ter um alcance limitado às plataformas de divulgação que a gente utiliza então o próprio portal de eventos que ele é um concentrador de informações e são informações voláteis que é uma característica super interessante do nosso conteúdo são conteúdos voláteis o evento depois que ele acontece ele deixa de ter importância então a gente tem de ter uma dinâmica permanente né e de largo espectro de interesse é eu eu cheguei a citar na apresentação é se eu divulgo um evento de um de um curso ou uma formação na área de medicina isso não necessariamente vai ser do interesse de um aluno ou de um profissional de engenharia então a gente ter a preocupação que em determinado momento cada vez mais eu vou ter que filtrar essas informações através de uma inteligência artificial de um de um aprimoramento da nossa plataforma para que eu só entregue para você aquilo que você quer ter né isso isso passa por um por uma questão da da do direcionamento da informação a outra é a escalabilidade possível dessa ferramenta eu estou falando para o meu público UFRJ e qualquer um que tenha tido acesso porque todos os eventos postados ali são preferencialmente gratuitos e abertos ao público então é uma atividade por que que eu não posso replicar essa ferramenta em quaisquer outras instituições federais de ensino e fazer um grande pool de eventos já que a pandemia ela mudou o comportamento humano e hoje em dia a gente está fazendo um sintai virtual porque as tecnologias foram apropriadas pelo público então quanto mais eu puder abrir hoje em dia mais democrática vai ser aquela produção que eu estou fazendo de um determinado evento e que é público e que é gratuito né então convido a aos nossos palestrantes externos ao UFRJ a virem conversar conosco sobre o portal de eventos para replicar nas suas instituições a gente está aberto para isso também Regina espero que eu tenha respondido está aberto está aberto e aí eu já coloco a questão de que é também uma extensão porque sai quebra os muros da universidade isso é muito bom e democratiza as informações que é o que a gente mais precisa né gente olha só eu estou muito satisfeita né é um privilégio estar aqui estar com vocês eu sempre a gente é uma troca muito grande troca não eu é que aprendo eu não ensino mais nada eu aprendo muito estando com vocês é queria agradecer todos que estão nos assistindo agradecer os organizadores do Cintai que isso seja aí por mais 200 anos porque comprova mais do que nunca com toda a participação aqui do Ricardo Fátima Juliana Thais trazendo as suas informações trazendo a sua produção o que é que vocês acham o que é que vocês não acham isso é importante para passar não só para a categoria do técnico administrativo mas para toda qualquer pessoa por isso é importante esse GT interdisciplinar que aí entra tudo gente e mais alguma coisa é isso eu passo a palavra para a Neide Regina deixa eu só colocar um adendo porque eu não deixei o contato para quaisquer interações a respeito do portal de eventos pode ir no próprio portal de eventos vai no File Conosco a gente tem lá um espaço que eu leio pessoalmente o File Conosco do portal de eventos pela internet pela internet ela é uma ferramenta de interação complicada inclusive de gerir porque a gente tem um volume muito grande de assuntos tratados ali que às vezes não dizem respeito ao portal de eventos mas por lá se fizer o contato lá no File Conosco do portal de eventos que é eventos.frj.br a gente abre as nossas conversas aí muito bom ai gente amei adorei adorei todos os trabalhos parabéns mais uma vez a todos Fátima você é uma enfim teu trabalho é uma coisa linda maravilhosa todos os trabalhos aqui gente fiquei apaixonada assim eu espero que o GT interdisciplinar tenha vida longa no Sintai sinceramente foi a nossa estreia mas eu sinceramente espero e agradecer a cada um de vocês muitíssimo obrigada pela oportunidade amei estar aqui muitíssimo obrigada Regina foi ótimo foi ótimo nossa parceria espero que tenha sido agradável para vocês também gente é isso valeu obrigada então vamos finalizando Léo muitíssimo obrigada pela paciência que você teve conosco que a gente sabe que a gente perturbou muito você que a gente toda hora fazia perguntas assim você em nenhum momento perdeu a paciência com a gente então obrigada Léo e é isso gente a gente está encerrando por aqui obrigada mais uma vez beijos